Gaúcho, Alberi e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições Tira a prenda pra dançar, comigo não dê tranqueira No embolo da cordona chega, levanta a poeira Vou dançando no compasso, no baluço, na bandeira Todo mundo vai dançando no meio da porvadeira Vai tocando seu caideiro, porque aqui ninguém se cansa No embolo da bandeira, todo mundo cai na dança Nos bailes do meu ritmo, quando o baile tá animado E a enteada vai pra sala, não fica ninguém sentado Toca, toca seu caideiro, tu não pare de tocar Vai tocando a noite inteira pra moçada se alegrar Toca, toca seu caideiro, tu não pare de tocar Que o fantasma está animado e vai até o dia clarear Toca, toca seu caideiro, tu não pare de tocar Vai tocando a noite inteira pra moçada se alegrar Toca, toca seu caideiro, tu não pare de tocar Que o fantasma está animado e vai até o dia clarear Toca, toca seu caideiro, tu não pare de tocar Aqui no meu galpão tem chimarrão com os companheiros Não sou alveire de mato, sou gaúcho, sou campeiro Sou nascido em solenade, esse torrão brasileiro É um lugar cheio de simplicidade E respeito que temos amizade Aqui no cantinho verde e aqui dentro da cidade Se respeitar a cultura pode chegar à vontade Aqui na carreta velha que é o orgulho dessa terra Sobra hospitalidade e amizade se supera Eu sou alveire de mato, sou meu cheirinho aqui da serra Eu vivi a minha infância bem pertinho da cidade Me criei de pé no chão, nos cantos de soledade Cultivando a cultura, respeitando as amizades Respeitando a grande predaregia Ajudando seu companheiro, trabalhando de piloto no belo fogão campeiro Pra fazer a perdoada Aqui era o carreteiro Com a nossa humanidade desse jeito que ela é Por detrás de um grande homem tem uma grande mulher Trabalhando com amor, com carinho e muita fé Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando tradições A sua trama te convida para participar da primeira feira da família Em comemoração dos 15 anos Um grande evento no Parque dos Macaquinhos No dia 27 de agosto, domingo A partir das 9 da manhã Muitas atrações culturais Feira artesanal Shows e diversão pra toda a família Serão mais de 250 expositores Além de shows de Michael e Everson Grupo Pagode Nova Regra E Dani Leal Domingo, dia 27 de agosto No Parque dos Macaquinhos Primeira festa da família Não perca Valdevino Concerto de Refrigeradores Máquina de Lava Roupas TV, micro-ondas Eletrodomésticos em geral Telefone WhatsApp 054-999-9383-8282 3027-3420 Esses são os telefones do Valdevino Concerto de Refrigeradores O melhor de Caxias do Sul Eu quero o Chima O Chima Chimarrão Pra matar a feita A tradição Para salvar o seu mate amargo Use o Elvamate Diamantina Peça a sua com Carlos Lezante Telefone 054-5213-1425 What's up 549-9954-9401 Bairro Salgado Filho Rua João Bretega 1104 Elvamate Diamantina Desde 1920 Levando sabor e tradição Eu quero um Chima Um Chima Chimarrão Pra matar a sede Da tradição Cabeleireiro Borges Aqui é barba, cabelo, bigode e chaves na hora Venha dar aquele tapa no visual com o cabeleireiro Borges E fazer as suas chaves Cabeleireiro Borges e chaves na hora Avenida Rio Branco, 1236 Bairro Rio Branco, Caxias do Sul, RS Whatsapp 549-9988-1832 Estamos abertos o dia todo Prontos pra te dar o melhor atendimento Cabeleireiro Borges Beleza, estamos de volta Boa tarde, Caxias Boa tarde, meu Rio Grande Boa tarde, Paraná Boa tarde, Santa Catarina Boa tarde, São Paulo Boa tarde, Bahia Boa tarde, Mato Grosso Boa tarde, gaúchas E gaúchas de todas as querências Boa tarde, Chiquinho Boa tarde, Prontos pra te dar o melhor atendimento Boa tarde, Patrão Veri Boa tarde, Chiquinho Boa tarde, gaúchos Boa tarde, gaúchos e gaúchas de todas as querências Quanto é do mês hoje, Pedra Regina? Hoje é 21 de agosto de 2023 E que dia é hoje? Hoje é segunda-feira Segunda-feira, dia de trabalhar, né? E como é que está o tempo em Caxias do Sul, Pedra Regina? Olha Tá bom? Deve estar uns 19, 20 graus Humidade relativa do ar 68% Temperatura 18 graus 19 horas e 2 minutos 18 graus nesse momento aqui em Caxias do Sul Aqui no estúdio da Rádio Carreta Velha Luciano Esteca, meu amigo Opa, para aí tem o Jorge Bonfim Beleza de programa, meus amigos Grande abraço pra vocês Meu amigo Jorge Bonfim Não sai daí, Jorge Que você vai puxar aquela cordona preta lá De que a pouquinho vai subindo pra cima do palco Aí que você vai puxar ela De que a pouquinho Tudo na massa É... Um grande abraço pra vocês, Jorge É... Sucesso, tá, ora, velho, né? É... Luciano Esteca Boa noite, meu amigo Alberim Grande abraço Obrigado, meu amigo Luciano Grande abraço pra você e a família Solange Reck Boa noite, abençoada pra vocês Amigos queridos Um grande abraço Oh! Grande abraço Boa noite, Solange Reck Um abraço pra ti Uma boa semana Obrigada por estar com a gente Olha aí, ó Um grande abraço pra Solange aí, né? André Toniole Um grande abraço pra você, André E pra... Pra... É... Aí pro Cristian E também pra Elenita, né? Aí no bairro Cruzeiro Em Caxias do Sul, né? Grande abraço pra vocês todos Jurema Fontana Machel Boa noite, amigos Boa noite, Jurema Um grande abraço pra você, né? Boa noite, Jurema Uma boa semana pra ti Obrigada por estar com a gente, Jurema Meu amigo Nosso amigo Grande cantor Compositor, né? Simbal Siqueira Que alegria estar Junto com o Teixeirinha da Serra E a Dona Regina Boa noite Para todos os ouvintes Olha aí Prenda Regina Nosso amigo Simbal Siqueira E mandar um abraço Pra prenda dele também, né? Isso Boa noite, Seu Sival E esposa Um abraço pra vocês Obrigada por estar com a gente Uma boa semana pra vocês Alain Ribeiro A dupla Alain Ribeiro e Norbertinho Parabéns por esse lindo Um forte abraço Você e a família Olha aí Um lindo programa Um grande abraço pra você também E a família aí Alain Ribeiro E Norbertinho aí Nessa dupla infalível Aí de São Paulo Brasil, né? Aí de Americana São Paulo, né? Pro Brasil inteiro aí, né? Sai daí Daqui a pouquinho Vocês vão cantar aí Tá bom, Alain? Edith Oliveira Boa noite Um abraço Boa noite Edith Oliveira Um abraço pra você Né? Prenda Regina Boa noite, Edith Obrigado por estar com a gente Uma boa semana pra ti Olha aí Lorena Gonçalves Boa noite Queridos amigos Estou na escuta Boa semana pra vocês Querida amiga Lorena Prenda Regina Um grande abraço pra ela, né? Um abração pra ti, Lorena Obrigado por estar com a gente Uma boa semana pra você Olha aí, ó Paulo Aires Boa noite, amigo Aqui da Restinga Seca Rigo do Sul Um abraço Peço música com Roberto Mendes Rombo da Gaita Velha Anota aí pra nós Prenda Regina Senão o Chiquinho aí Não tem jeito, né? Ô, compadre velho Ô, Chiquinho Esquenta uma água pra mim Que essa aqui não tá muito boa Tá bom? Ah Pode ser, pode ser Pode ser no rabo quente O Chiquinho De preguiça Ele tá aqui na frente De preguiça De ir ali na cozinha Cozinha aqui do lado Esquentar uma água Esquentar E no rabo quente Vai me botar fogo aí Homem do céu Bota esse negócio Ah Ah, é uma jarra Ah, é uma jarra Elétrica Ah, bom Ah, mas você traz Essa mala de garupa Aí fica tirando Essa coisa arada Eu vou saber O que tu tem aí dentro Tá bom Tá certo Tá beleza Alain Rimeiro Tô Para nós a música Três noites Ah, toca pra nós A música Três noites Eu não sei se eu tenho aqui Alain Não sei Me manda no zap zap aí Porque eu acho que eu não tenho Aqui essa música Tua aí Tina Teixeira Boa noite É, Tina Teixeira De Santa Catarina Palanqueada aí A Tina Pra ainda Regina Boa noite Tina Um abraço pra ti Obrigado por estar com a gente Uma boa semana É, isso aí Deixa eu dar uma olhadinha Quem é que vai cantar pra lá Irmãos Bertucci Saímos no trote E voltamos no galopo Porque hoje é Segunda-feira Depois vem aí Nossos amigos aí Né É O Jorge Bonfim E o E o É O que eu falei agora Homem do céu Meu Deus do céu Não, não, não Não, não Pera aí Não, não Pera aí O Alain eu já sei Já é meu Já é meu sócio aqui Né O Silvá Siqueira Anota aí O Silvá Siqueira Senão nós vamos Deixando ele de lado Ele não pode De jeito nenhum Deixa eu ver aí Irmãos Bertucci Ô de Carlos Ô de Carlos Ô de Carlos Ô de Carlos Tenho vindo de longe É muito tenho que andar Por isso peço padrão Um lugar para posar Chegue seu moço e a ele Puxa o bingo pro galvão Neste lanche de gaúcho Tem posada em chimarrão Oh de casa Ô de casa Quanta alegria se sente Quando alguém nos acerte Oh de casa Ô de casa Ô de casa Ô de casa É no dia seguinte A jornada procede Mas quando se dá um ô de casa Na estância Na estância do bem querer E só o eco responde Fazendo a gente sofrer Sem rumo Quase cansado Se tais em ter direção É o ô de casa Mais triste Na estrada da ilusão O ô de casa Ô de casa Ô de casa Só o eco responde Fazendo a gente penar Ô de casa Ô de casa É na estrada da vida A gente tem que voltar Na estrada de São Pedro De joelho e chope ao navão Volta ao último de casa Ô receito e devoção É só o matrão do céu Que de mim tem a piedade Me arranje qualquer cantinho No rancho da eternidade Ô de casa Ô de casa Peço o patrão do céu Um cantinho pra mim Ô de casa Ô de casa Nesta tropeada na vida Um dia chega Seu fim Dezenove horas e dez minutos Jorge Bolvina Bolvina E a festa Ô de casa Ô de casa Ô de casa Já conheço sua vida e também o seu passado Meu amor, minha querida, quero você do meu lado Não quero que tenha medo, me aqueça no inverno Não importa o que dizem, mande tudo pra o inferno Você me apaixonei, se tornou meu bicho ardente Com você sou mais gaúcho, não vivo sem mate quente Minha fonte de prazer, minha água cristalina Te chamo veninha preta, venha amar minha menina Te chamo veninha preta, venha amar minha menina Já conheço sua vida e também o seu passado Meu amor, minha querida, quero você do meu lado Não quero que tenha medo, me aqueça no inverno Não importa o que dizem, mande tudo pra o inferno Por você me apaixonei, se tornou meu bicho ardente Com você sou mais gaúcho, não vivo sem mate quente Minha fonte de prazer, minha água cristalina Te chamo veninha preta, venha amar minha menina Te chamo veninha preta, venha amar minha menina Dezenove horas e treze minutos Gaúcho, Alderí e o Chiquinho apresentam Repontando Tradições A Sudrama te convida pra participar da primeira feira da família Em comemoração dos 15 anos Um grande evento no Parque dos Macaquinhos No dia 27 de agosto, domingo A partir das 9 da manhã Muitas atrações culturais Feira artesanal Shows e diversão pra toda a família Serão mais de 250 expositores Lindy, Shows e Michael e Everson Grupo Pagode Nova Regra e Dani Leal Domingo, dia 27 de agosto No Parque dos Macaquinhos Primeira festa da família Não perca Dezenove horas e quatorze minutos Dezenove horas e quatorze minutos Olha aí, passa galopito as horas, né? Vamos ver quem que tá aqui com nós Onde é que eu parei aqui, meu Deus do céu Paulo Aires Boa noite, amigo aqui de Restinga Seca Rio Grande do Sul Um abraço pro Peço a Música com Roberto Mendes Robô HITAB Aqui eu já falei, né? Aqui eu já falei Deixa eu dar onde é aqui Onde é que eu tava aqui Tina Teixeira Gaúcha Olha aí, ó Tina Teixeira Um grande abraço pra ela aí, né? Pra da Regina Um grande abraço pra Tina Um grande abraço pra Tina Obrigada por estar com a gente, Tina Alain Ribeiro Alain Ribeiro Alain Ribeiro Mas se você me mandar agora, né? Aqui eu posso tocar Eu posso tocar no site da rádio, né? Tocamos ao vivo aqui Mandando no zap zap, né? Se mandar no meu Vou tocar só no próximo programa Então, peço ao pessoal aí Que mandem no zap zap da rádio Porque eu passei ele pra todo mundo Tá sendo divulgado pra todo mundo aí Que é uma ferramenta Pros artistas usarem E pros amigos também Quiserem deixar um recadinho Ao vivo aqui agora Pode, tem telefone aqui também Podemos atender, né? Estamos bem municiados Graças a Deus, né? Já era pra ontem isso aí, né? Pedro Cardoso Boa noite, amigo Albelin Matos Abraço pra tio Chiquinho Manda a música Já fui feio e bonito Com o cancioneiro Anota aí, Pedro Cardoso Já fui feio e bonito Com o cancioneiro Essa é boa Essa é boa Pedro Não sai daí, Pedro Não sai daí, homem do céu, né? Não deixe nós sozinhos aí, né? Não sai daí Que nós já vamos procurar isso aí Daqui a pouquinho É só o Simvalo e o Alain Ribeiro Cantarem aí Que nós já vamos tocar pra você Tá bom? Depois de duas músicas Aí vem a tua Josimar Ferreira Boa noite Alberim e Dona Regina Nosso amigo Josimar lá da Paraíba Um grande abraço pra você, né? Eu tô encontrando aqui Em Caxias do Sul Muitos paraibanos Eu tô falando de você Homem do céu, né? Tô conversando com o povo aqui Tô falando de você, né? Mas falando bem, né? Que eu tenho um grande amigo Aí na Paraíba Chamado Josimar Ferreira E a Dona Joselma, né? Um grande abraço pra vocês Que Deus abençoe vocês aí Tá, meu amigo? Fiquem com Deus aí Não sai daí Daqui a pouquinho A gente vai cantar pra você Mari Faquim Boa noite, amigos Oh, querida amiga Mari Faquinha A Mari Faquinha, né? É, tá faltando Ela vindo nós visitar Porque a Eliane veio E que falha, né? Nós fiquemos trovando ontem Trovando bastante, né? E não tivemos Não registramos O movimento E tão boa Que tava a prosa O momento, né? Junto aqui, né? É, tiveram hospitalizada Junto lá no Sim, no mesmo quarto No mesmo quarto Vamos dar um abraço Pra Eliane Pro seu esposo Marcos E o Emiliano, né? O seu filho Emiliano Que vieram aqui ontem, né? E ela trouxe uma coisa Que eu adoro, né? Pudim! Pudim! Ela me trouxe um pudim Desse, caramba Depois eu vou comer aqui Não vou dar um pedacinho Pro Chiquinho Mas, ah, Chiquinho Vai ficar sem pudim Já comeu? Já comeu? Mas que barbaridade Mas como assim? Ele foi lá pedir pra Chênia Aí foi lá pedir pra Chênia Mas, ô, Chênia Não é pra dar pro pudim Pro homem velho É, isso dá problema Na pessoa de muita idade Dá problema na barriga Cuidado, né? Cuidado, cuidado Deixa pra eu Que sou mais novo Olha aí, Liana A briga por causa do pudim O Chiquinho E o padrão Benito Não, 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 não O pudim é só, meu É só, meu Não, é só, meu Um grande abraço aí, então Aí pra Mário Fachin, né? E pro seu esposo, né? Como é que é o nome dele? Eu me esqueci Ah, eu também esqueci Um grande abraço aí pro esposo Um abração pra ti, Mário E pro teu esposo Que Deus abençoe vocês, né? E uma boa semana E obrigado por estar com a gente Judite Gasparetto Boa noite Tenham todos uma boa noite Querida amiga, abençoada, amiga, né? Judite Gasparetto Aliás, ela é da família, né? Ela é da família, né? É uma mana, né, querida, né? Eu tô achando que ela é parente nossa, né? Eu tô achando que ela é parente Do coração Uma pessoa maravilhosa Um abração pra ti, Juliana Principalmente Principalmente Minha Porque ela é ali de perto de Maral, né? Isso, isso É, eu sou daquela região Eu não sei se nós não sermos parentes Ai, 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 Judite Eu tenho os olhos azuis igual, né? Ah, viu, Judite E é loiro também, né? Sim Olha meus cabelos loiros aqui Um abração pra ti, Judite Já fui loiro Já fui loiro Agora tô preto Agora fiquei preto Um abração pra ti Uma boa semana pra ti, Judite Ah, Francisco Pereira Silva Boa noite, amigos Vai um abraço do Silvinho Andrade Cigana, Gaúcha Roda música pra todos os ouvintes Dois estados Mas com certeza, querida amiga Não sai daí, né? Não sai daí Que daqui a pouco vocês cantam aí Alain Ribeiro Três noites Tá no seu zap Alain Sim, eu já achei aqui, meu amigo Alain Já achei aqui no zap da rádio Obrigado Obrigado por ter mandado É isso que eu digo, né? Se eu sei mandar no zap da rádio A gente já vai baixar depois No No Anusar a rádio, né? Então já tá aí Carlos de Zanda Silva Boa noite, amigos Abelinho Toca uma música do Teixeirinha Não sai daí, Carlos Obrigado pela companhia Vamos tocar sim Não sai daí, né? Aqui não Não tem um programa Que nós não toquemos Uma música do Teixeirinha Laura Nunes Oi, boa noite Tudo bem com você, amigo Abelinho de Mar Laura Nunes Campo Grande Mato Grosso Roda os mirins Mas vamos rodar sim Não sai daí Que tá na programação já Tá, Laurinha? Vumar Antônio Vick O pai da Vitória, né? Me mandou agora há pouco, né? Tá aí no zap zap também, né? Não, já tá aqui no É, mandou bem antes do programa Já tá aqui no Zara Já tá no Zara E já vai pra Também pro site, né? É, música nova aí Da Vitória da Gaita Pra Danagina É a nossa estampa do meu grande Grande, Vitória Eu gostei Sucesso pra ti, Vitória E eu gostei da letra Porque me identificou A letra da Vitória Muito linda Ela explica aí Na letra da música dela Como é que se faz A erva mata É, você tem que cortar ela Você tem que subir lá no pé Cortar, né? Transportar ela de carroça Chapecar, né? Fazer o Nós chamávamos lá fora Raído, né? Raído Era um feixe, né? Amarrado com taquara E depois ia pro barbacoa Pra secar lá, né? Oh, coisa boa É, antes de ir pro Manjolo Tocado a água lá Só caíram Vumar Antônio Vick Boa noite Amigo Alberim Prenda Regina Um forte abraço De bom progresso Palanqueado na escuta Com a família da Vitória da Gaita Um grande abraço pra vocês Sucesso Alain Ribeiro Música Três Noites Ah, sim Já vi aqui Ai, meu Deus Judite Gasparieta A gente tá rindo aqui Tá rindo Judite Nós sermos, meu irmão Nós sermos, meu irmão A Prenda Regina Não quer admitir isso, né? É E o Chiquinho Confirmou agora, né? Nós sermos, meu irmão Sermos lá da mesma região Temos a mesma cor do cabelo A cor dos olhos Maria Lacerda Bezerra Boa noite Para todos vocês Olha aí Um grande abraço Pra Maria Lacerda Bezerra Uma abençoada semana Para todos nós Amém Querida amiga Maria Lacerda Bezerra Prenda Regina Um grande abraço Pra Maria Lacerda Uma boa semana Pra ti E obrigado Por estar com a gente Olha aí Então vamos ver Quem é que canta agora O Silvaldo Siqueira Da terceira idade E depois O Alan Ribeiro O Alan Ribeiro Vai cantar pra nós Aí também Eu tinha separado Uma do Alan Ribeiro E Norbertinho Vou puxar mais pra baixo Aqui E depois vou rodar A dele lá No Zap Zap Saímos Outro E voltemos Lá lá Porque não sai Daí que hoje é Segunda-feira O Alan Ribeiro A terceira idade Já tá chegando E já me vem a preocupação Eu vejo velho e velho reclamando No tic-tac do seu coração Quem é fumante Reclama da tosse Que é um grande problema Na circulação Redore as pernas E dói as costas Dói a cabeça Redore os braços E fica aí No cigarro da mão E o coração Fora do compasso Quando a saúde Não está bem O coração Não está normal E a fumaça Abafando o peito E o cigarro Lê fazendo mal O coração Pode dar uma parada E o resultado Pode ser fatal Redore as pernas E dói as costas Dói a cabeça Redore os braços E fica aí No cigarro da mão E o coração Fora do compasso Pois a fumaça Abafou meu peito E o coração Foi ficando aflito Tem muita gente Que fuma por vidro Mas outros Um coração bonito A nicotina Deixa o sangue grosso Mas nossa gente Não larga do pino Redore as pernas E dói as costas Dói a cabeça Redore os braços E fica aí No cigarro da mão E o coração Fora do compasso Tem muita gente Tem muita gente Com cinquenta anos Tomado O remédio Tá se controlado Mas não adianta Força a natureza Porque o preço É feito E pode negar A nicotina Deixa o sangue grosso Porta a natureza E não faz Tata-tata Redore as pernas E dói as costas Dói a cabeça Redore os braços E fica aí No cigarro da mão E o coração Fora do compasso Tem muita gente Que fuma e bebe Para sentir maior emoção E eu de longe Fico analisando Porque será Da nova geração E o vovô Amanhece Tocindo Já com problema Sério no pulmão E a vovô Tocindo sem parar Briga e não Larga o cigarro da mão Redore as pernas E dói as costas Dói a cabeça Redore os braços E fica aí No cigarro da mão E o coração Fora do compasso Alô, Rineiro Alô, meu povo querido Desse imenso Brasil Alô, Rineiro Noberti Travessando as bandeiras Do estado Cantando apaixonado Pra você, Betinho Apeso em que eu não durmo E ao menos eu tenho sono Há três noites que eu estou Sofrendo neste abandono Há três noites que eu faço A chama pelo seu nome E ela não vem da fim Nessa dor que me consome Nessa noite fria e triste Eu me sinto tão sozinho O meu prender é um protesto A falta dos seus carinhos E os braços já estão vazios Já não sinto teu calor Nem o cigarro consegue Acalmar a minha dor Aê, Malbertinho A saudade dessa mulher A saudade da minha vida A saudade da minha vida E lá só dentro da noite É um grito de alegria Lamento desesperado Outra dor que me crucia Em minhas horas de angústia Até o silêncio diz O quanto eu estou sofrendo O quanto eu sou infeliz A saudade dessa mulher Marta me vai Entre as quatro paredes O meu quadro tão triste Somente a amargura eu vejo Somente a tristeza existe A chuva que arritmada Castigando a minha janela Até o vento parece Murmurar o nome dela Onde a coração Alô, meu irmão, meu Betinho Oh, coisa boa, coisa buena E a Maria de Lourdes Mandando um abraço Para o Nego Amaral Para a Vitória da Gaita Para todos nossos amigos Em Portugal Coisa boa, coisa boa É isso aí Tamo junto e misturado Já vou compartilhar Desolando Ribeiro Olha que depois Vou conferir Vou conferir Se você compartilhou ou não Um grande abraço Para o Alô Ribeiro E Norbertinho Eita lasqueira E o povo aqui pediu Já fui novo e bonito É Hoje só berro Que nem cabrito Asquerado O Alô Ribeiro E depois a história da raça Em Burico e Malazate Na arte fui um perito Deu haver transformação Meu velho tinha medido A idade foi chegando E eu fui ficando esquisito Fui galão Para o Alô Ribeiro Hoje sou um Veio feio Mas já fui novo e bonito Meus vinte e cinco Olhando não acredito Hoje eu tenho saudade De quando era bonito Não escapa Não escapa Não escapa O tempo De ao ver Eu digo Só me olhe Nessa foto Quando eu era bonito Por ali pra não Tenho pressa Sigo bem Temos passito Não erro Não mato Eu perco Nem me assusto De grito Ah, sou gênio Com ninguém Nem criei Meio solito Fui galão Para o Alô Ribeiro Hoje sou um Veio feio Mas já fui novo e bonito Meus vinte e cinco Olhando não acredito Hoje eu tenho saudade De quando era bonito Não escapa Não escapa O tempo De ao ver Eu digo Só me olhe Nessa foto O quanto eu era bonito Em campo de futebol Já fui joe Sem a pico Já construí a discerce Sem precisar Galvario Já ganhei muitas carreiras Também já perdi no grito Fui galão Fui galão Parei Rodeio Hoje sou um Veio Feio Mas já fui novo e bonito Eu sinto e sinto Olhando não acredito Hoje eu tenho saudade De quando era bonito Não escapa Não escapa O tempo Da ao ver E tinto Só me olhe Nessa foto Quando eu era bonito Eu já fui novo e bonito Mas agora eu tenho que nem vinho Quanto mais velho Melhor Hoje só dentro da história Do santo São Benedito Em me vencer no duelo Do grito Não acredito No dia que eu me mudar Transtância do infinito Coloquem a minha cruz Com esse dizer escrito Com letras grandes no meio Aqui já zumbém o feio Mas já foi novo e bonito Por isso eu digo O tempo da ao ver Tipo Embacado E toma vida Sem arreio Pro bendito Deus vinte e cinco Olhando não acredito Hoje eu tenho saudade Enquanto era bonito Não escapa Não escapa O tempo Da ao ver E tinto Só me olhe Nessa foto Quando eu era bonito Vitória da Goita Lançamento Vamos ouvir aí Cada verso que eu faço São histórias que escutei Correndo atrás do meu bairro Muita erva eu cansei Pois era tudo Graçal Desde a erva que cortei E as lembranças que ficaram Muitas vezes Aqui chorei A erva mata e moída A roda d'água tocava E quando ficava pronta De carroça Nós coxava Para então ser embalante Pro comércio Nós levava E na hora do descanso Um copetudo Nós levava Tudo era muito simples Um canal E outro melado Foi que fazia As engasas Ou que nós Puxava o arado Tinha plantado O feijão E não tem O ensolarado Pois nos tempos Validantes Pouca coisa Era comprada Nossa casa Era simples Com nós Surge bom Campeão Nós comíamos Um carinxói E às vezes Um carinqueiro Feito de charque De gado E era especial De primeiro Cantantil As carrejadas E o dormento O goiadeiro Só quem viveu Sempre corta E a saudade O que é que dá Beber a erva Puxada Numa Aita Dumbar Tacoa O feijão Límpada Amar E a portada De monguá Também Se valorizava O índio Tupinambá Me lembro Me lembro do pão Com banha E o café De tombona Bebeis em quando Um buchinho Enche o ronco Da minha profona Uma luz de lamparina Numa dança Redomona E o relinxoto O cavalo Na história Da cordiona Um tempo que trabalhar Tinha um grande valor Não tinha trabalho Escravo Era feito com amor Ir na escola Era o orgulho E o respeito Ao professor Tudo isso Hoje é saudoso E não deixaram Sucessor Tudo isso Hoje é saudoso E não deixaram Sucessor 19 horas E 37 minutos É sucesso Gaúcho O seu Gaúcho Alberir E o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Sotrã Te convida Para participar Da primeira feira Da família Em comemoração Dos 15 anos Um grande evento No parque dos macaquinhos No dia 27 de agosto Domingo A partir das 9 da manhã Muitas atrações culturais Feira artesanal Shows e diversão Para toda a família Serão mais de 250 expositores Além de shows Michael e Everson Grupo Pagode Nova Regra E Dani Leal Domingo dia 27 de agosto No parque dos macaquinhos Primeira festa da família Não teca Olha aí Domingo que vem É domingo que vem Achei que era domingo passado Agora não É domingo que vem É domingo que vem A festa da família No parque dos macaquinhos Não dá para perder Essa grande festa No parque dos macaquinhos No parque dos macaquinhos No parque dos macaquinhos Vai dar mais de 2 mil pessoas Abraço para os amigos É domingo que vem Deus abençoar Deus abençoa você Sucesso Saúde e paz Deus no comando Amém Meu amigo Meu irmão José Oliveira Aí na nossa terrinha De passo fundo Da terra vermelha Da cor do nosso sangue Um grande abraço Para você A família Deus abençoe vocês Tá bom José Oliveira Leonilda Maroso Grande acordeonista Boa noite Meus amores Boa noite Leonilda Maroso Olha aí Palanqueada Com nós Um grande abraço Para Leonilda Maroso Que Deus abençoe Essa prenda Obrigado por estar com a gente Uma boa semana É a Valtela Cosque Eu também estou Mateando agora E fazendo o jantar Olha aí Nós tínhamos que morar Pelo da Eva Eu ia comer todo dia Nem que eu pagasse a pensão Nossa Ainda bem Vila mora perto Ele é o Chiquinho Você não ia aguentar Ela faz lá Uma comida Que tá louco Dá água na boca Deixa eu dar uma olhadinha Onde é que eu parei Agora Elizabeth Tavares Cantora gauchinha divertida Parabéns Amigo querido O Belém de Mato Teixeira da Serra Gaúcha E Rainha Aprenda Regina Mato Salude Sucesso Adoro vocês Lindo casal Nós também adoramos você Querida amiga Nossa amiga Elisabeth Tavares Lá em Miami Para lá em Criadinha Com nós Já compartilhei Diz ela aqui Um grande abraço Para você E para toda a sua equipe Um abraço Irmãozinho Roberto Mendes Salude Sucesso Sonia Mendes Seus filhos Olha aí Que coisa boa Coisa buena Deixa ver quem mais aqui Meu parente Julio Matos Boa noite Amigo O Grispino está sentado na minha frente E está assistindo Está gordo Abraço amigo Amigo Deu amigo Julio Matos E Grispino Olha aí Um grande abraço A você aí Para a prenda Para a Júlia Exatamente Um grande abraço Para a prenda Para a família toda Para toda aquela família Que mora no nosso coração Uma boa semana Para vocês E o Grispino Uma hora dessas Nós vamos Vamos ao pescoço dele Vamos passar uma navanha No pescoço dele Zenir Roque Boa noite amigo Um forte abraço Deus abençoe sempre vocês Obrigado Querida amiga Zenir Roque Um grande abraço Para a Zenir Roque Uma boa semana Para a Zenir Eva O Telacoste Não faz isso Dona Regina Da Rosa Assim me deixa Com água na boca Com esse mate Bagual Olha aí Está convidada Para vir tomar um chimarrão Aqui com a gente Mas eu já convidei Várias vezes Não tem jeito Da Eva vir aqui Ou você vem para cá Ou nós vamos para lá Eu acho que é mais legal Nós vamos para lá Porque para cá Ela não vem Elisabeth Tavares Cantora Gauchina Vestida Brasileira Brasileira Teria por aí Fazendo um Gaitaço Olha aí Em breve Estarei por aí Fazendo um gaitaço Então temos que aguardando Aqui Temos que aguardando Com certeza Que da amiga Elisabeth Tavares Um abraço Amiga querida Júlia Oliveira Minha Confidente Saúde e sucesso Olha aí A dona Júlia A dona Júlia Oliveira Mandar um abraço Para ela Isso Lá na terra Do ouro Lá na terra Do ouro Eita Lasca Gostei dessa música Gostei dessa música Diz a Da Vitória Da Gaita Pois é Ela conta aqui A história da Eva Mate Parabéns Parabéns a Vitória Da Gaita E a família Dela Que incentiva Ela também A dona Bianca O Silvio Mar Eles não tem hora Não tem dia Para levar a Vitória Para lá e para cá Então parabéns Para a família Que é assim É que se cria Grandes artistas Elisabeth Tavares Um abraço Vitória da Gaita E seus pais Saúde e sucesso E vem mais Na semana que vem Vem mais uma música Nova da Vitória Da Gaita Segundo o pai dela Seu Vumar Está chegando Mais uma música Dela aí Aos pouquinhos Aos pouquinhos Está chegando lá Elisabeth Um abraço Do Martins E do cultor Sandra Bill Olha aí Um grande abraço Então É É Obrigado Igualmente Babado Chega Chega Os beijos Olha aí Babado Chega Os beijos Ah é verdade É Não Um beijo Babado Também é ruim É Babado Uma vez Eu estava Bêbado E a minha Namorada Não era a tua Era a outra Estava a minha Bêbada Também Grudei uma boca E quem diz Nós desgrudados Não tinha força Nenhuma É beijo de sapo Grudou aquele babo Miserável Fiquei um dois dias Grudado Só nós acordaram Com café preto Leonil Namaroso Amém Gratidão Olha aí Olha aí Que coisa boa Coisa buena A Laurinha Nunes Aqui Mandando um abraço Aí Meus amigos Nego Amaral Um abraço Campo Grande Mato Bruxo Diz a Laurinha Aqui Erro Tlacosque Amigo não Paga Olha aí Amigo não paga É verdade É verdade Então eu vou pra lá Então eu vou pra lá É Volta Dacosque Verdade Mais fácil É você Vini Mas não é Mais É mais Cuia do Grêmio Olha aí Não é mais Cuia do Grêmio Mas por quê Por quê É nós estamos perdendo O Grêmio perdeu O Inter perdeu O que está acontecendo O que está acontecendo Eva Com nossos times Para Itália Maestro Marco Salão de Sucesso Falar nisso Falar nisso Eu quero agradecer A todos os países Que está chegando A nossa Rádio Carreta Velha Eu quero agradecer O pessoal Que está aí Auxiliando No site O nosso site Está chegando Argentina México Estados Unidos Portugal Chile Colômbia Argélia Nicarágua Espanha Rússia Costa Rica Polônia Itália Filipinas Emirados Árbes Unidos Alemanha E Grécia E também na África Chegando aí A nossa Rádio Carreta Velha Então nosso muito obrigado A todos Nossos amigos Que nós apoiam Que levam Os artistas Agradecer os artistas Que estão levando A Rádio Carreta Velha Por todos esses países Aqui no Chile Também no Equador No Uruguai Paraguai Mandar um abraço Para os Itros Anel Aí no Paraguai E todos nossos amigos Aí no Paraguai Que nós acompanham Nosso muito obrigado Vumar Antônio Vick Setembro Vamos fazer uma visita Para os amigos Aí na Rádio Carreta Velha E reviram os amigos Olha aí Já era em tempo Já vieram umas 10 vezes Para Caxias Não vieram aqui Será que não Fez mal o feijão Para eles aqui Eu acho que fez mal O feijão que o Chiquinho Fez para eles aqui Eu acho que fez mal Aqueles anos sempre correndo Elisabeto Tavares Um abraço Ah então Tá aí Deixa ver quem mais Deixa eu dar uma olhadinha Elisabeto Tavares Não A Maria A Maria De duas pessoas Boa noite Para o amigo Nevo Amaral Boa noite Adão Mergulhão Diz aqui A Maria Elisabeto Tavares Um abraço Ao Nevo Amaral Aí ó Salud e sucesso Maria Para Boa noite Para o amigo Jorge Tecladista Lá em Tôres Olha aí Mandar um abraço Para os meus parentes Em Tôres Também E todos nossos amigos De Tôres Boa noite A todos os amigos De todos os países Que estão ouvindo Este programa Diz aqui A Maria Deluso Pessoa Maria não sai daí Que daqui a pouquinho Você vai cantar Como você pediu aí Agora o Teixeirinha O pessoal me pediu Teixeirinha Vai cantar para nós 24 de agosto Getúlio 24 de agosto A terra estremeceu Os rádios anunciavam O fato que aconteceu As nuvens sobre o céu O povo em geral sofreu O Brasil cobriu de luto Getúlio Vargas morreu Vocês ainda se recordam Daquela grande eleição Ele não queria mais Ser o chefe da nação Mas o Brasil lhe chamava Vem cumprir sua missão Foi por vontade do povo E a morte fez a traição O Brasil foi abalado Foi triste no mundo inteiro Todo mundo lamentando O destino traiçoeiro Por ter vindo nos roubar O maior dos brasileiros Getúlio deixou saudades Foi bom e hospitaleiro Seu nome ficou na história Pra nossa reportação Seu sorriso era a vitória Da nossa imensa nação Com saúde ele venceu Guerra e revolução Depois foi morrer a bala Pela sua própria mão O doutor Getúlio Vargas Nos deixou grande saudade Deus lá no céu é tão bom Ele tem a piedade Dos corações brasileiros Pede a Deus por caridade Amparia-me nos seus braços Lê de paz na eternidade Vamos perguntar sobre o sol da rússia Logo responde, eu não sou não, senhor Só um goiano, vi de outro estado Vim acompanhado dessa linda flor É uma laúcha que me faz carinho Não tô mais sozinho, tenho seu amor A bem distante deixei meu estado Nesta querência onde eu vim morar Me conhecer, esta terra amada Toda gauchada, quero abraçar Tem esta China que é minha rainha E a vida minha tem a boa mão Eu fui buscar esse goiano amado Pra quem eu dei o meu coração Todos os dias a quatro com beijo Entre sua renda, seu ruxo e marrão É bem assim que somos felizes O destino diz a nossa aldeia O destino diz a nossa aldeia Com o nosso nome eu falo e não tem luz Se enganar gaúcha e o seu vandade Com o nosso nome eu falo e não tem luz Se enganar gaúcha e o seu vandade Na Rádio Capitã Média Com a rádio de uma baixa Dezenove horas e cinquenta e quatro minutos Beleza, tá aí então né Tá aí os dois estados aí né Com a cigana A gaúcha e o Silvio Andrade né Vumar Antônio Vickner Muito corrido as viagens Mas a vitória tem dois shows Na BTG de Bento Gonçalves Nos dias dezesseis e dezessete de setembro Vai ser de estourar as caixas Olha aí ó Que coisa boa, coisa buena né É isso aí né Os pouquinhos né De grão em grão Como dizia o meu pai né De grão em grão com a galinha enche o papo Vitória da Gaita Boa noite amigo Alberi e amiga Regina de Matos Forte abraço, obrigado pelo carinho Nós que agradecemos o carinho de vocês Vitória né Não tem que agradecer coisa nenhuma né É um grande abraço pra você Aí que Deus te abençoe sempre né Com muito sucesso né Mas não só na carreira artística Sucesso na vida Com o papai, com a mamãe né Com certeza É isso é o mais importante né O sucesso é o que você pediu O sucesso ele vai e vai né Ele não dura pra sempre né Mas dificilmente o sucesso dura pra sempre Mas o pai e a mãe Dura pra sempre no coração da gente né Glória Costa Que lindo ouvindo os gaúchos Cantando e tocando a gaita Olha aí ó Glória um grande abraço pra você Obrigado da companhia né Prainda Regina Um abração pra ti Glória obrigado por estar com a gente Uma boa semana São Vicente de Paula Eu acho que ela é de passo fundo né Que ela trabalha no São Vicente de Paula Deve ser em passo fundo né Carlos Lisandra Silva Esta música é boa, verdadeira Olha aí ó Que coisa boa, coisa buena Deixa ver aí a vitória da gaita Tá aí Maria de Lourdes Pessoa Eita dois estados Homenagem pra todos os gaúchos E pra Pra Goiás né Goiás É pra Goiás né É o goiano de Goiás né Um abraço aí Eu quero mandar um abraço O Vicente Ribeiro lá em Goiás né Meu amigo há muitos anos Aí no Facebook né E o Vicente Diz que colocava lá Nos domingos de manhã Quando eu tinha o programa No FM né Colocava nas caixas de som Lá pros Pros pião da fazenda O Vila né Coisa boa, coisa buena né Isso que eu me refiro Zitro Zanella Boa noite Meu grande amigo Antônio Albeir de Mato Já compartilhei Eu e minha prenda Judite Banda um abraço Pra Judite aí Um abração Pra outra Judite Que Deus abençoe Esse casal Lá do Paraguai Lá do Paraguai Lá do Paraguai né Então um abraço pra vocês Obrigado por estar com a gente Uma boa semana pra vocês É Estamos assistindo Esse casal maravilhoso Deus abençoe sempre Que tenha muita Sorte e saúde Tudo de bom Amém Uma abençoada Um abençoado Descanso a todos Um grande abraço Do tamanho do Rio Grande Do ouvinte Zitro Zanella De Santa Rosa Do Paraguai Ô meu amigo Zitro Um abraço Do tamanho do Rio Grande Pra você E pra toda a família Aí em Santa Rosa Do Paraguai né Maria de Luz Despeçou a gratidão Amigo né Não tem que agradecer Maria Só vou ter que cobrar Um chimarrão Um dia que você Vier pra Caxias Não esquece Do Gaúcho Alberi Aqui tá bom É Deixa eu ver Quem mais Graciela Rodrigues Boa noite Graciela de Tupaceretã Opa Olha aí Saudade Tupaceretã Eu deixei muitos amigos Lá em Tupaceretã Então um grande abraço Pra Graciela Rodrigues Um grande abraço Pra Graciela Rodrigues Uma boa semana pra ti E obrigado por estar com a gente Graciela Vamos de música Vamos Luz de paz Cabelo, olhos cachados Olhos verdes Tão do mar Venho fazendo promessa Pra contigo me casar Cabelo, olhos cachados Olhos verdes Tão do mar Venho fazendo promessa Pra contigo me casar Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração Ai, gauchinha, prendinha do meu coração Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração A procura de um amor A procura de um amor Eu vou jogando o meu laço Se tu cair na laçada Nunca mais sai dos meus braços A procura de um amor Eu vou jogando o meu laço Se tu cair na laçada Nunca mais sai dos meus braços Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração O dia que eu não te vejo A saudade me ajuda o dia Meu coração acelera Te procura no dia O dia que eu não te vejo A saudade me ajuda o dia Meu coração acelera Te procura no dia Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração Ai, gauchinha, prendinha do meu brincão Cada vez que tu me olha, balança meu coração Alô, alô, queridos ouvintes do programa Repuntando Tradições Aqui é o cantor Walter Moraes Tu está ouvindo o comunicador Alberi de Matos O treincheirinha da Serra Gaúcha Um abraço do Walter Moraes O meu amigo Walter Moraes E o DJ lá de Florianópolis Mandou a música dele Já vamos tocar aí, DJ Obrigado por ter mandado a música do Walter Moraes Nós já vamos tocar aí, tá bom? Um grande abraço Salete Ascari Boa noite, amigos Salete Ascari Boa noite, Salete Obrigado por estar com a gente Uma boa semana pra você E a Laurinha está te mandando um abraço aqui Do tamanho do Mato Grosso Mas que tal? Um abraço pra ti, Laurinha E pro teu papai Oswalter Uma boa semana pra ti, Laurinha Lô Missioneira Boa noite, casal simpatia Cheguei na corrida Eita chimarrão famoso Olha aí, diz a Lô Missioneira Lô Missioneira Um abraço do tamanho do Rubrando pra você Um beijo no teu coração Obrigado pela companhia, né? Já enfeitou nosso programa aqui A Lô Missioneira, né? Com certeza, né? Obrigado, Lô Missioneira Por estar com a gente Uma boa semana pra você Mas o povo não gosta de muita conversa Vamos ouvir o Walter Moraes aqui Que o DJ mandou lá Lá de Florianópolis Pro Paraná Então mandando um abraço pra você Aqui, Pedra Regina Um grande abraço pra todos aí também Olha aí, ó O meu braço é o trago O mano nos garante As esporas Se precisa, meu patrão Mas se tomo a campo afora Eu me aguentava e a chora E se taita tá pro lado Bem puxado e bem nos cobre Pra gastar os de baila De roupa que chove Outro E ao que eu faço O dia inteiro Largo um e ensino o outro Porque sou pelo campeão Sou da raça Pantaneira Não gosto de quem me amola E no cabo na maneira Esse taita não se imola Nós comi, doutor, e cola Na segunda, tô jairado Só me desce um carreteiro Com tempero e bem caldeado E não me aqueixou Nem conto É o que eu faço O dia inteiro Largo um e ensino o outro Porque sou pelo campeão Dois cachorros companheiros Pobreiro e muito esperto Teu serviço eu garanto Nessa vida não me apendo No sábado já não acerto Amanheço na rua Só me desce um carreteiro E não me aqueixou Nem conto É o que eu faço O dia inteiro Largo um e ensino o outro Porque sou pelo campeão E não me aqueixou Nem conto É o que eu faço O dia inteiro Largo um e ensino o outro Porque sou pelo campeão E não me aqueixou Nem conto É o que eu faço O dia inteiro Largo um e ensino o outro Porque sou pelo campeão Tá feito o serviço, garoto Oi, meu Deus Olha aí que coisa boa Coisa boa E diz o DJ aqui Que é lançamento aí Do Walter Moraes, né? Bom demais Que coisa boa, né? Que coisa boa, né? Top de música aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha aí Um grande abraço Para o Walter Moraes Que é nosso parceiro aí, né? Faz muitos anos, né? Então um grande abraço Para ele Sucesso aí Para o Walter Moraes, né? Para a família dele aí Que Deus abençoe ele sempre, né? E todos nossos artistas aí também, né? Que estão aí palanqueados com nós, né? Deixa eu ver Prenda Regina Imagina quem é que vai cantar Para nós Meu Deus Nenito Sarturi Um pito Um pito Opa Essa é boa? Hã? Boa demais Olha, gurinho Repara o que estás fazendo Depois que for Depois que fores É difícil de voltar Passei-te um pito E continuas Remoendo Teu sonho moço Deste rancho Abandonar Olha, gurinho Lá no povo é diferente E certamente Faltará o que tens aqui Eu só te peço Não esqueças De tua gente De vez em quando Manda uma carta, gurinho Se vais embora Por favor Não te detenhas Segue em frente Segue em frente Não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima insistente Que molha o rosto Do teu velho Meu rapaz Se vais embora Por favor Não te detenhas Segue em frente Não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima insistente Que molha o rosto Do teu velho Meu rapaz Olha, gurinho Pra tua mãe Cabelos brancos E três Te velho Que te fala Sem gritar Teza teus planos Eu quero que sejas franco Se acaso flores Pega o sangro Pra enfrenar Olha, gurinho Leva uns cobres De reserva Pegam a erva Pra cevar Teu chimarrão E levam um charque E que é pra ver Se tu conservas Uma bondinha De amor Por este chão Se vais embora Por favor Não te detenhas Segue em frente Não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima insistente Que molha o rosto Do teu velho Meu rapaz Se vais embora Por favor Por favor Não te detenhas Segue em frente Não olhes para trás E assim não vais Ver a lágrima insistente Que molha o rosto Do teu velho Meu rapaz Gaúcho, Alberi e o Chiquinho Apresentam Repontando Tradições Sudrão Te convida Para participar Da primeira feira Da família Em comemoração Dos 15 anos Um grande evento No Parque dos Macaquinhos No dia 27 de agosto Domingo A partir das 9 da manhã Muitas atrações culturais Feira artesanal Shows e diversão Para toda a família Serão mais de 250 expositores Sandy, Jones, Michael e Everson Grupo Pagode Nova Regra E Dani Leal Domingo, dia 27 de agosto No Parque dos Macaquinhos Primeira festa da família Não perca Eu quero um Chima Um Chima Chimarrão Para matar a sede Da tradição Para receber o seu mate amargo Use o Agamate Diamantina Peça a sua com Carlos Desente Telefone 54-52-13-14-25 Whatsapp 54-99-54-94-01 Bairro Salgado Filho Rua João Bêtega 1104 Elvamate Diamantina Desde 1920 Levando sabor e tradição Eu quero um Chima Um Chima Chimarrão Para matar a sede Eu quero um Vamate De abandina Cabeleireiro Borges Aqui é barba, cabelo, bigode E chaves na hora Venha dar aquele tapa No visual com o Cabeleireiro Borges E fazer as suas chaves Cabeleireiro Borges E chaves na hora Avenida Rio Branco 1256 Bairro Rio Branco Caxias do Sul RS Whatsapp 54-999-88-18-52 Estamos abertos O dia todo Prontos para te dar O melhor atendimento Cabeleireiro Borges Oh, beleza Olha aí Nossos apoiadores culturais A ervamate Diamantina Essa belezura Que nós estamos tomando aqui A ervamate Diamantina Do nosso amigo Carlos Desancti Representante Da ervamate Da Serra Gaúcha A melhor erva Da Serra Gaúcha É essa aqui Ervamate Diamantina Serve para as crianças E para as meninas Também para a prenda E mais conhecido como China Olha aí Bom, eu quero Eu quero mandar um abraço Para a Regina Opa, o radião aqui Eu vou mandar um abraço Para o Wagner Senkoli Boa noite, amigo Uma ótima semana Para os amigos Um grande abraço Para o Wagner Senkoli Que está aí com nós Nosso muito obrigado Um grande abraço Para você e para a família Deixa eu ver Laura Nunes Oi, boa noite Olha lá que é Os mirinhos Os mirinhos Já vamos rodar aqui Já vamos rodar aqui Laurinha Só um pouquinho Wagner Senkoli Depois que eu provei A erva-mata diamantina Eu só uso essa Inclusive estou vendendo A erva-mata Olha aí Olha aí Quem quiser Eu estou dizendo Meu amigo Wagner O pessoal que quiser A erva-mata diamantina É só procurar O Wagner aí também Olha aí Aí na Fazenda Souza E toda aquela região Ali de Santa Lúcia Do Piaí Então é só procurar O Wagner Senkoli Que ele tem A erva-mata diamantina É boa Barata E bonita Que nem uma menina Mas que tal Antônio Melo Boa noite Boa semana Abraço direto De Eldorado do Sul Opa Antônio Um grande abraço Para você E para a família Em Eldorado do Sul E todos os nossos amigos De Eldorado do Sul Tem aí também O nosso O nosso amigo Nossos amigos Tantos amigos Que eu nem me lembro Agora o nome Então não vou Arriscar dizer aqui Deixa eu ver se tem alguma coisa No zap zap Não tem Não tem nada Aqui no zap zap Não Não temos nada Aqui no zap zap Eu quero mandar Um abraço especial E toda a nossa programação Para o tio Gels E para a tia Ana Que Deus abençoe Esse casal Que mora aos corações E uma boa semana Para eles Olha aí Então vou Mandar um abraço Também para minhas irmãs Lá em São Marcos Minha sobrinha Meus cunhados Em São Marcos E vou mandar Essa música Para eles Eles que vão Vão preparando Um porquinho Para me trazer Para cá Olha aí Olha o recadinho Eu não quero saber Vai essa música Para vocês aí Manaveia Coito Arruda Coito Arruda E meu amigo Zé D'Ambros Manaveia Vai aí Para vocês aí Mas já vão Preparando um porquinho Porque eu vou buscar Aí Em São Marcos Não tem Pro louco Já vou aí buscar Manaveia Opa Pra Manaveia Manda um abraço apertado Fez um bieto E falando em ter visitado Eu vou na linha De tartinhas Quatro horas Antes da noite Eu tô chegando Por lá Pode esperar Com uma animada Encuciada Homem chegando Carregado De saudade Pra te contar Que não me quadro E acostumo Com essa vida E essa gente Da cidade Manaveia Faça as rosca De porquinho As murcia E a paçoca De punhão Sobremesa Lítico De marmelada Depois da carne assada No velho Fogo de chão Manaveia Faça as rosca De porquinho As murcia E a paçoca De punhão Sobremesa Lítico De marmelada Depois da carne assada No velho Fogo de chão Eu, Raíto Arruda Quero cuidar O amigo Zé Ambrosio Pra cantar Comigo Pra não ser Tragando Que tem leitão No batatá Deixa comigo Mulher Quero invernar Uns oito dias Na tua casa Para meus parentes Que lá no meu pado Pra agorizar Não levamos caramelo Um presentinho Pra você E pro meu cunhado A cachorrada Vai fazer Repardaria Que alegria Te encontrar Lá no portão E a leito Arre Espalhando Com pafora Quando eu chegar E der uns gritos Por rincão Manaveia Faça as rosca De porvio As murcia E a paçoca De pinhão Sobremesa Leite e gorda E marmelada Depois da carne Assada No velho Fogo de chão Manaveia Faça as rosca De porvio As murcia E a paçoca De pinhão Sobremesa Leite e gorda E marmelada Depois da carne Assada No velho Fogo de chão Obrigado A Guita Arruda Muito sucesso Que Deus Que é o amigo Para e velho Te acalma Zé Ambroso Fica aí Tem mais um verso Pra te cantar Até minha estrela Tira o leite da barrosa Monta cavalo Recoe em ergos terneiro E madrugada Com a garruça Enferruzada Prega-lhe fogo No esvambala No poleiro O que ajuda A carne A um porco Dos mais gordos Fazer salame Pendurá-la No porão No fim da tarde Contra causa Tomar mato Na sombra boa Debaixo Do sinamão Manaveia Faça as rosca De porvio As murcia E a paçoca De pinhão Sobremesa De cor de marmelada Depois da carne assada No velho Fogo de chão Agora eu consigo Zé Ambroso Faz mais um gostado aí Quem que achou Que de velho Grosso Que nem papel De rola-prego Tem chão De novo Que vem Minha irmã Te falo sinceramente Tá diferente Minha vida De canteiro Agonizada Sempre firme No colégio Eu continuo Trabalhando De pedreiro Fiz o meu rancho Não pago mais Adugueiro Minha mulher É servente De merenda E se não fosse Os problemas Que já tenho Hoje eu vou Acabar Te ajudar Aqui na fazenda Mano É passar As roscas De porvir As murcia É passar Também pinhão Sobremesa Leite E gore Depois da carne Assada No velho Fogo de chão Pinhão Que isso Só caiada Com açúcar Amarelo Ou sagu Com bucho Ou então Iogurte Com torrão Tá mas eu vou Em mano Porque as trinta Maior Já comeram as menores E deram Dentado Não vem Ah mas nós aqui Não Ah nós aqui Não Olha aí Temos comendo Saboreando aqui Um pudim Um pudim Que a Eliana Fez É que a Eliana Trouxe lá De São Ciro Pra nós Aqui Coisa mais linda Isso aqui Eu até Tô com dó De comer Estou com dó Eu acredito Vocês querem me ajudar A comer aí Vocês querem um pedacinho Eu deixo pra vocês Tô com dó De comer Parece ouro Parece ouro Um bom cafezinho Ouvindo a boa música Obrigada Eliana É um grande abraço Um grande presente Um grande presente O maior presente Que ela podia me dar Dá pra nós É isso aí Os mirins Adeus meu bem Vai aí Pra Laurinha A Laurinha Que pediu os mirins Enquanto nós comemos Esse pudim gostoso Aqui né Vocês não querem Vocês jantaram agora Ah me disseram lá Que não jantaram ainda Não jantaram ainda Nós já jantemos Temos só na sobremesa Então Vocês já Não jantaram ainda Vocês não podem comer doce Vocês não podem comer doce Deixa pra nós aqui Tá bom Saímos do trato E voltemos no galope Porque hoje é Segunda-feira É dia de comer Pudim Os mirins Pudim Os mirins Segunda-feira Devagarinho Vai começar Uma segunda-feira Chegou a hora Pra Deus Porém eu não vou chorar Porque o calor Dos meus beijos Em meus lábios Vou levar Chegou a hora Pra Deus Porém eu não vou chorar Porque o calor Dos meus beijos Em meus lábios Vou levar Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Chegou Chegue pertinho de mim Teu carro eu quero sentir Este é o nosso último abraço Depois terei que partir Chegue pertinho de mim Teu carro eu quero sentir Este é o nosso último abraço Depois terei que partir Adeus Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Eu nunca vou esquecer Este nosso triste adeus Mais um dia em que ficar Pra sempre nos braços teus Eu nunca vou esquecer Este nosso triste adeus Mais um dia em que ficar Pra sempre nos braços teus Adeus Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Adeus Meu bem Adeus Amor A tua imagem querida Irá comigo Por onde eu for Por onde eu for Eu vou Eu vou Eu vou Tô me sentindo Ninguém Amor Amor Para de reclamar Ninguém me ama Ninguém me quer E um gaúcho Não é nada sem mulher Ninguém me ama Ninguém me ama Ninguém me quer E um gaúcho Não é nada sem mulher Amor Amor Serão mais Eu quero Eu quero mandar um abraço Bem mais cedo Amor 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 A flor roubada não nega essa florzinha Uma borba Amor O sonho dela interfereandom Pega Pega A flor roubada Não nega essa florzinha Eu vou Amor Já me disseram que o pai dela é caboteiro Não quero branquinha de gelo e não gostar de covardia Mas eu também não sou dos mais assustados Vou buscar lá de acalado e ponto de meio-dia Mas eu também não sou dos mais assustados Vou buscar lá de acalado e ponto de meio-dia Tudo que é meu é que eu também vim na morena Desde esse pai de chinena que ganhei quando fia Que vai cantando pelo teu nome chamando Parece que adivinhando que vou indo te mostrar Que vai cantando pelo teu nome chamando Parece que adivinhando que vou indo te mostrar Tudo que é meu é que eu também vim na morena Desde esse pai de chinena que ganhei quando fia Que vai cantando pelo teu nome chamando Parece que adivinhando que vou indo te mostrar Que vai cantando pelo teu nome chamando Parece que adivinhando que vou indo te mostrar Que vai cantando pelo teu nome chamando Parece que adivinhando que vou indo te mostrar Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira No apetilho da semana, prova a reação companheira Me chamo Adelar Bertuzzi, cantador do santo negro Afalado no Rio Grande, também no Brasil inteiro Se eu boto pra gigaúcha, sobra da minha esvolteada Se eu monto na égua, estrela por morena batizada Se eu parrojo a esplenda, dou um grito para o fora Derrubo, piso na areia, pensa, quer e leio para lá Meu chapéu de água larga, de barbe, cacho de brata Com baixa defesa larga, botinha, foles de raiva Na cintura do chimite, no cabelo do cheiro Quando eu vou pra criúva, nos domingo até manhã Eu dou uma volta pela vila como se eu fosse um galã Depois pra mim não tem hora, pra mostrar que eu sou perdão Pego na minha caipa e toco, pra alegrar as minhas coisas Se eu saio de São Jorge, vou pra outra encruzilhada Eu não fico atrapalhado, já arrumo a namorada Se eu pego na sanfona, pra levá-la com uma moçada Eu canto cada um versinho, eu deixo as moças apaixonadas Se eu tocando o verso e resolvo ter parado Já paro na mesma hora, sem ninguém me contrariado Eu conforei no meu teclado, pra melhor desempenhado Não dá minha garganta, depois paro de cantar 20 horas e 34 minutos Bom, chegamos mais no final, pra dar regindo mais um programa Repontando tradições Agradecer todos os nossos amigos, de todas as querências Hoje vamos encerrar mais cedo Deixa eu ver aqui quem é que está aqui com nós José de Janir Boa noite, boa noite aí, gurizinho, tudo tranquilo? Não, manda aqui o papaiano só pela semana farroupilha Nair com a Internacional Assis Brasil Ah, e no Assis Brasil, né? Dia 10 Aliás, dia 10 Nós estamos ali acampado, amigo Se quiser aparecer também uma carne aí para nós Aí é uma linda distância Olha aí, ó Que coisa boa, coisa boa Obrigado pelo convite, José Obrigado pelo convite Não vou dizer que não, né? Porque de repente a gente vai pro Porto Alegre Não dá um chego aí no Assis Brasil, né? Um grande abraço pra vocês aí Uma boa semana farroupilha Pra vocês aí na capital de todos os gaúchos Tá bom, José? Maurício Missioneiro Buenas gauchadas Ô, Maurício Missioneiro Um grande abraço pra você e a família aí Que Deus abençoe você aí Tá bom, Maurício? Prenda Regina, suas considerações finais Então, quero desejar a todos uma boa noite Uma abençoada semana pra todos, né? E que Deus proteja todos nós E segue o vai É, isso aí Um grande abraço aí pro nosso amigo Carlos Tá aí palanqueado, indo conosco Desejando uma boa semana pra nós Nosso muito obrigado, Carlos Um grande abraço pra todos vocês aí Que estão aí conosco Que passaram por aqui Compartilharam Deixaram seus recadinhos pra nós aqui, né? Nosso muito obrigado Cheguei no final Que pena, diz aqui o Maurício O Maurício, sexta-feira tem mais, homem do céu Já vai anotando aí com carvão na parede aí, né? Sexta-feira não esquece que estaremos aqui Palanquear de novo, né? Um grande abraço, Maurício, pra você e a família, né? Mas como eu tava dizendo, né? Nosso muito obrigado a todos vocês Que Deus abençoe cada um de vocês O abençoar da semana Com muita saúde Muita paz, muita alegria É só o que nós precisamos, né? Esse aqui é importante? É Mas se vier, veio Se não vier Também não tem problema, né? Então, um grande abraço pra vocês Até sexta-feira, né? Até sexta-feira Se Deus quiser Se Deus quiser Vai querer, com certeza Com certeza Gratidão Fim de baile Fim de baile Grande abraço pra vocês Nosso muito obrigado Boa noite Boa noite 10 horas e 37 minutos Quem já viu chegar ao fim O baile no meu brincão Quando lembra tem saudade E é muita deportação É uma noite de alegria Do começo até o fim Quando chega a madrugada O baile inteiro canta assim Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Ai que pena, meu amor Que já está chegando a hora O dia está clareando E eu preciso ir embora Deus te abraço a todos Nosso muito obrigado